Dona Charlene, a Dona Fátima pediu pra me entregar seu salário aqui. Ah, só que peraí. Eu vou tirar 500 reais, né? Porque você sabe, foi eu que te indiquei. Aqui, ó. Eu tiraria até mais, né? Mas eu vou deixar isso pra você. Foi eu que te indiquei, né? Então, se não fosse por mim, você não estaria aqui trabalhando e ganhando seu dinheirinho, né? Mas se eu me quer, eu preciso do pagamento inteiro. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho filho, eu tenho que fazer compra em casa. Isso aqui não dá pra mim fazer nada. Toda vez a mesma coisa. Como assim? Não entende nada. Charlene, você tem que me agradecer, tá? Porque se fosse viver pelo certo, você teria que me dar muito mais. Quando licença, Dona Fátima, a senhora pediu pra me chamar? Sim, Sr. Miquel, por favor, senta aí. Dá licença. Pode falar, Dona Fátima. Então, Sr. Miquel, eu mandei chamar o senhor aqui, porque hoje é dia de pagamento, né? Dia de pagamento é sempre bom, né? Por isso eu mandei chamar o senhor aqui, pra poder acertar o pagamento do mês, se for o senhor. O que está seu pagamento? Sim, dia de pagamento é sempre bom. Mas, peraí. Mas como foi eu que te dei esse cargo, eu acho que eu mereço mil reais, né? Porque se não fosse eu, você estaria desempregado. Então, tá aqui a sua parte. Tudo bem, né, Dona Fátima? Eu tava precisando tanto desse pagamento por completo, mas eu vou fazer o quê, né? Charlene, faz favor um pouquinho. Que bom que você passou aqui, que eu já ia mandar te chamar. Pois não, Dona Fátima. A senhora tá precisando de alguma coisa? Não, Charlene, não é nada demais, não. Eu só quero te dizer que como você é uma ótima funcionária, uma pessoa prestativa, que tá sempre ajudando a empresa, eu quero te dar a gratificação. E eu acho que você merece o seu salário completo. Aqui, as pessoas recebem de acordo com o que faz. Como você é nossa faxineira, você tem que pegar o seu salário de faxineira completo. E ninguém pode tirar isso de você. Nossa, Dona Fátima, muito obrigada. Eu tava precisando muito desse dinheiro, porque já faz algum tempo, né? Que eu não tô pegando o meu salário inteiro. Eu tenho um monte de conta atrasada em casa, eu tenho muita coisa pra fazer. Mas como assim, Charlene, você não tava pegando o seu pagamento completo? Você tinha pegado algum vale, alguma coisa assim, adiantado? Sabe o que que é? Calma aí, Charlene, eu sei o que que é, Dona Fátima. Ela deve tá tendo algum probleminha lá no RH, por isso que ela não tá recebendo por completo, né, Charlene? Ah, é o que que é isso? Tá tendo problema com o RH? Ou é você que tá tirando a metade do dinheiro da Charlene só porque você indicou ela nessa vaga? Sabe o que que é? É verdade, Dona Fátima. Eu tava tirando um pouquinho do salário dela, mas foi bem pouquinho, né? Não é por indicação. A senhora acabou de fazer isso comigo. Então eu tava tirando, sim, um pouquinho do salário dela. Ah, entendi. Então na sua cabeça é justo tirar o dinheiro de alguém quando você rouba um cargo pra ele? Então foi por isso que eu fiz isso com você. Mas eu fiz isso? Não é de costume de eu fazer isso, não. Nunca fiz isso com ninguém. Eu fiz com você porque eu vi e ouvi você conversando com a Charlene tirando uma porcentagem do pagamento dela. Eu tirei de você pra devolver pra ela. É, Dona Fátima, eu confesso que eu errei porque eu achei que era certo, né? Mas a partir do mês que vem, eu não vou tirar dela pra a senhora também não tirar do meu. Que bom que você entendeu. Mas pelo tempo que ela tá aqui que você disse que arrumou cargo pra ela, você deve vir tirando desde aquela época. Então eu vou ter que continuar tirando de você pra devolver pra ela. Pô, Dona Fátima, a senhora vai continuar tirando de mim? Sim, mas a gente já combinou, eu não vou tirar mais dela assim como a senhora não precisa estar tirando de mim. Não é verdade, Charlene? Precisa sim, porque desde a época que eu entrei aqui, você vem tirando esse dinheiro de mim. Eu tenho um monte de conta atrasada na minha casa pra pagar. Pode ficar despreocupada, Charlene. Se depender desse dinheiro pra você pagar as suas contas, você vai pagar todas elas. E a partir de hoje, quem vai pagar vocês dois sou eu. Pra poder descontar do seu dinheiro que você tá devendo pra ela. E agora vocês podem voltar aos afazeres de vocês. Muito obrigada, Dona Fátima. Vocês viram aí, né pessoal? Eu que indiquei a Charlene pro serviço e não tenho o direito de tirar um pouquinho do dinheiro dela. É palhaçada isso daí, né? Eu tenho certeza que você aí do outro lado faria a mesma coisa que eu. Curte, comente e compartilha.